Olá, Graça e Paz, bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. A cada manhã temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Devemos encarar a cada novo dia, a nova semana como uma benção e uma dádiva do nosso Criador. Assim devemos aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. A cada dia Deus tem cuidado de nós e todo dia é uma oportunidade para coisas novas. Cabe a nós incentivarmos os nossos irmãos em amor para um novo dia, uma nova semana em nossas vidas. Assim como o projeto A Marca da Promessa está fazendo agora neste exato momento. E hoje o projeto A Marca da Promessa traz um versículo para te ajudar a começar o dia na presença do Senhor. Leitura no livro 2 de Timóteo capítulo 4 versículos 9 a 18. E a palavra diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Referência Livro de Efésios capítulo 1 versículo 16. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, nas minhas orações. Inicio a mensagem de bom dia com a seguinte reflexão sobre o tema-chave. A oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito opere neles em maior escala. A razão dessa medida maior do Espírito Santo é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação, presente e futura. E experimentem um poder mais abundante do Espírito Santo na sua vida. Medite comigo num texto que eu trago hoje para a sua vida. O Natal Solitário. Em meio a pilha de correio pós-natalino, descobri um tesouro, um cartão de Natal feito à mão, pintado em cartolina reciclada. Traços simples de aquarela evocavam uma cena de colinas invernais animada por sempre-vivas. Centrada na parte inferior, emoldurada por azevinho vermelho, frambuesa, Estava essa mensagem impressa à mão. Pai seja confuso. O artista era um prisioneiro e amigo meu. Ao admirar sua obra, percebi que não lhe havia escrito em dois anos. Muito tempo atrás, outro prisioneiro foi negligenciado enquanto esperava no cárcere. Somente Lucas estava comigo, escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Versículo 16. Mas Paulo encontrou o encorajamento até na prisão e escreveu, O Senhor me assistiu e me deu forças. Versículo 17. Mas com certeza Paulo sentiu a solitária dor do abandono. No versículo daquele maravilhoso cartão de Natal, meu amigo escreveu que a paz e a alegria, a esperança e o amor trazidos pelo nascimento de Jesus estejam com você e os seus. Ele assinou, seu irmão em Cristo. Coloquei o cartão em minha parede como um lembrete para orar por ele. E em seguida lhe escrevi, Ao longo do próximo ano, estendamos as nossas mãos aos mais solitários de nossos irmãos e irmãs. E eu encerro a mensagem de bom dia com o seguinte pensamento. Seja amigo das pessoas e encoraje os que estão sós. Que a palavra de hoje toque o seu coração neste início de semana para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra, multiplique, compartilhe, não retenha, porque isso não agrada ao Senhor. O Senhor quer que recebemos a palavra, nos alimentemos e compartilhemos dela para que mais pessoas sejam abençoadas no dia de hoje. Pai amado, bendito Pai Celestial, estamos iniciando mais uma semana, meu Pai. Estamos aqui louvando a Ti, para que o Senhor nos proteja de todo o mal, para que o Senhor possa abrir portas de emprego, que possa restaurar nossa saúde, finanças, relacionamento à nossa família, para que o Senhor cuide dos enfermos, abatidos e sofridos, para que o Senhor possa fazer visitação nos abrigos, hospitais, nos presídios, nos lares, aonde abriga, contenda e discórdia. Louvado seja o Senhor, seu santo nome, para que nos abençoe nesta segunda-feira e a semana, que ela seja mais do que vencedora por aquele que é fiel para conosco. Decretamos a falência do inimigo e proclamamos a vitória, não só a nossa, mas de todas as nossas famílias e amigos queridos. Pedimos para que mais pessoas sejam convertidas, para que o seu rebanho esteja cada vez maior, meu Pai. Louvado seja o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não retenha desta palavra, compartilhe uma ótima semana na presença do Senhor. Shalom. Amém. 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 Obrigado.